E olha só gente, nessa época de férias escolares é preciso criatividade para fazer as crianças gastarem energia e deixarem o celular um pouco de lado. Mas em Rio Preto isso não é tão difícil não. A cidade oferece várias opções de lazer de graça, que atraem moradores de toda a região. No período de férias, os pais precisam quebrar a cabeça e usar a criatividade para encontrar atividades divertidas para fazer com as crianças. Do rei da selva aos animados macaquinhos, no zoológico de Rio Preto, mesmo com o calor, o local é extremamente arborizado e conta com mais de 300 animais divididos em 70 espécies. Uma grande variedade de bichos que conquistam as crianças de todas as idades. Uma diversão muito boa. Qual bichinho você mais gostou? Falou macaco. Macaco. Você gostou do macaco? É. Tem leão. Tem leão aqui? Sim. Bem ali. E qual outro bicho mais você gosta de ver? Macaco. Muito bem. E é gostoso passear aqui, né? Sim. Essa família veio de Ibitinga e adorou o passeio para curtir as férias. Muito bonito, né? Lindo. Passear, trazer as crianças para ver os animais, né? Muito bonito. E outra, é totalmente gratuito, né? A cidade proporciona isso para as pessoas, para o turista também. Vem presidiar vários bichos que é difícil você ver, só vem aqui. É emocionante e legal também. Muito bonito. E você, Arthur? O que você achou do zoológico? Muito bonito e muito legal. Vale a pena vir aqui nas férias? Sim. Por ano, 200 mil pessoas passam por aqui. No período de férias, o público tende a dobrar. A entrada no zoológico é de graça e o horário de funcionamento é de terça a domingo, das nove até as cinco da tarde. Mas agora, se a intenção é fazer a garotada gastar energia, uma ótima opção são os parques ecológicos. Em Rio Preto, são dois, com bastante área verde e muitos brinquedos para a garotada se divertir a beça. A família da Janaína aproveita as férias e leva a criançada para brincar e gastar as energias no Parque Ecológico Educativo, o doutor Joaquim de Paula Ribeiro, na zona norte de Rio Preto. Pelo contato que eles têm com a natureza, né? Gastam bastante energia e por ser um preço inacessível, né? Aqui a gente não paga nada. E como que é, né? Depois do dia que eles passam aqui, como que elas ficam, né? Já programando o próximo passeio. O local foi reformado em 2017. Conta com escorregadores, pontes, túneis, balanços. A Stephanie não é de Rio Preto, mas sempre que vem à cidade, aproveita para brincar no parque. Eu gosto de ir na gangorra, eu gosto de ir no escorrega, eu gosto de ir na argola, gosto de ir no balanço e depois eu gosto também de, eu gosto de escalar. O Parque Ecológico Norte fica na Avenida Antônio Júnior, número 3977, no Jardim Antunes. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 da tarde. E sábados, domingos e feriados, das 9 da manhã até as 6 da tarde. E olha só, além aí dos parques ecológicos e do zoológico, o Rio Preto também tem a cidade da criança, que foi reformada e ganhou muitos brinquedos. A atração fica na rua Daniel Antônio de Freitas, no Distrito Industrial, e a entrada também é de graça. Funcionamento de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Funcionamento de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde.